Programa Portal SC com Joaquim Padilha Nós estamos aqui no Ginásio de Esportes de Três Barras, segundo dia do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras Ginásio de Esportes praticamente lotado e hoje decisão, são várias fanfarras de vários municípios catarinenses E a gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no programa Portal SC Nós estamos aqui no 6º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras Eu estou conversando aqui com o Sr. João Carlos Maximiliano Ele faz parte do corpo de jurados aqui e ele vai explicar um pouquinho como é que é feita a avaliação das bandas Como é que é feita a avaliação das fanfarras que se apresentam aqui Tudo bem, João Carlos? Boa tarde Tudo bem, boa tarde a todos As bandas e as fanfarras que se apresentam nesse campeonato Nessa etapa ao campeonato catarinense Eles fazem atividades na pista e fazem atividades técnicas perante uma comissão jogadora Os itens de avaliação são os itens de apresentação, do performance, de apresentação aqui, postura A parte musicalidade de pista Nós somos jurados da parte musicalidade e atuamos avaliando a questão de harmonia, ritmo, conjunto Entrosamento entre os instrumentos de sopro, instrumentos de percussão A motivação com que os grupos se apresentam Isso conta muito também para que sejam bem interpretadas as peças E que seja assim uma condição musical de cada vez mais elevada a juventude, a música de qualidade Agora são quantos jurados na mesa, são quantos e tem mais um grupo de jurados também que avalia na pista Perfeitamente, são seis jurados no aspecto musical E aqui na pista nós temos a subdivisão de jurados que vão na parte de baliza, corpo coreográfico, linha de frente, morro E a parte de alinhamento, a parte de cobertura, a parte de garbo, essa questão da uniformidade, do instrumental Então a equipe toda, são mais de 20 profissionais que atuam analisando criteriosamente cada detalhe Para que dessa forma podemos ter no fim o resultado das campeãs Continuamos aqui no ginásio de esportes de Três Barras No campeonato estadual de bandas e fanfarras Comigo aqui, Adnor da Silva Ele que é o responsável pela fanfarra do Campo da Água Verde, a Fancav Que está se apresentando, se preparando para se apresentar Como é que está os preparativos para se apresentar daqui a pouco, Adnor? Pois é, Joaquim, realmente foi bastante ensaio, bastante treinamento, né? E a expectativa é a melhor possível, né? O elenco está bem preparado e acredito que vai fazer uma boa apresentação Levando o nome da associação e de Canoinhas nessa importante competição Sabemos que está muito bonito esse campeonato, parabéns Cidade Três Barras para essa organização Estamos aí, né? Vamos competir e estamos prontos para ver se conseguimos chegar entre os três primeiros Nós estamos aqui no sexto campeonato estadual de bandas e fanfarras Eu vou conversar aqui com a Beth e com a Nara Elas fazem parte do grupo de jurados e estão ali anotando tudo O que vocês estão avaliando? Aqui no Festival Estadual a gente está avaliando as balizas Toda a parte acrobática dela, a parte ginástica, a interação dela com o público, a apresentação que ela faz da corporação a qual ela representa Toda fanfarra tem que ter a baliza Nem todas as corporações apresentam, né? Algumas delas trazem, né? E hoje é que a gente pode presenciar o trabalho de todo, né? De praticamente um ano inteiro que elas vêm demonstrar aqui E a gente acaba avaliando, elogiando e apontando algumas melhorias que elas podem estar fazendo Qual é o principal erro que elas cometem? A não construção de uma linha coreográfica Elas executam vários exercícios soltos Geralmente exercícios de ginástica olímpica, hoje artística E de GRD, que são as duas escolas da baliza, né? E muitos exercícios soltos Na verdade nós buscamos que a baliza construa toda uma história dentro de movimentos coreografados Dentro de uma dança Para contar a história das peças musicais que a banda está apresentando E elas utilizam alguns aparelhos também, né? Sim, elas utilizam elementos, né? Fita, o arco, a bola O bastão, que é o principal que ela tem que estar utilizando na entrada e na saída da apresentação Todos esses elementos ela utiliza durante a execução da coreografia dela Como é que está o nível aqui das balizas? Está bem interessante Nós temos apresentações muito boas hoje Pela manhã, inclusive, nós tivemos uma baliza Que agora eu não me recordo a escola Mas me surpreendeu bastante Fez um trabalho muito bom Que a gente está... Uma revelação Vocês trabalham na federação? Qual é a atividade de vocês? Eu sou formada em educação física Pós-graduada em dança E tenho mestrado em educação E já acompanho a federação há alguns anos Trabalhei com banda durante muitos anos E agora, como árbitro, há uns oito ou nove anos E você? Isso, eu trabalho na área de comunicação, né? Fui convidada há um tempo atrás para participar Já fui baliza Então, assim, já venho da área da parte de experiência, assim, né? Já foi baliza? Já, já Já participou Tá bom, parabéns então para vocês E obrigado pelas explicações importantes para a gente Obrigada a vocês Obrigada, obrigada Nós já voltamos Também presente aqui no campeonato estadual De bandas e fanfares de Três Barras O Andréas Costenaro Ele que faz parte da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Três Barras E presenciando e participando e incentivando esse evento aqui Andréas, o que você acha para Três Barras um evento como esse No ginásio de esportes recém-inaugurado? Boa tarde Boa tarde É uma situação fantástica, né? A gente está vendo aí o público de Três Barras prestigiando em peso Essa nova aquisição da cidade, esse ginásio de esportes, né? E com um evento tão significativo, né? Três Barras que já tem uma tradição muito grande em fanfarras A fanfara municipal já com mais de 20 anos de atuação Outras fanfarras que sempre tiveram por aí Então isso é um respaldo muito interessante Para esse trabalho que está sendo realizado Esse evento trazendo para Três Barras aí Quase 50 cidades participando daqui O que você acha para Três Barras? Isso é importante? Muito importante Não só para quem trabalha com fanfara Mas para a cidade em si, né? Porque assim a gente tem a oportunidade de saber O que os nossos meninos e as nossas meninas vão fazer nos outros lugares Porque muitas pessoas daqui nunca tiveram a oportunidade de presenciar um evento desse E hoje, com certeza, eles estão dando muito mais valor para a fanfara que tem aqui Também o movimento comércio também Com certeza, o movimento também é grande Afinal de contas, são mais de 50 cidades presentes aí E circulando pela cidade, conhecendo não só o comércio local Mas todas as outras atividades que nós temos E isso traz um bom retorno também Obrigado Andrés, parabéns por prestigiar esse evento Obrigado Mas já voltamos Obrigado Esse momento é muita expectativa É o momento da premiação Os fanfarras aqui esperando, aguardando o resultado Da pontuação dos jurados Em várias categorias E realmente uma emoção muito grande Uma expectativa muito grande A gente vai ver quem foram os vencedores Nas categorias que foram disputadas no sábado e na manhã de domingo Primeiro lugar, Baliza Infantos Venil Florianópolis Como é que é teu nome? Tayane E a emoção de ganhar primeiro lugar? Ai, não tenho de ligar É muito bom Parabéns, parabéns então Enorme mesmo Isso mostra o esforço de todos os alunos que se esforçaram para ganhar os prêmios O que achou do campeonato aqui em Três Barras? Nível muito alto, muito bom mesmo Parabéns para vocês, hein? Treia Brusque levando o prêmio para a cidade Brusque Terminaram a solenidade e premiação E a FANCAV de Canoinhas aí Marcial, sênior, seu nome? Dinassir Fernandes Dinassir Fernandes A emoção de ganhar primeiro lugar? É grande, muito grande Marabéns então Vamos conversar com o maestro aqui Maestro, primeiro lugar, FANCAV Mais um troféu para a Colossão Mais um tricampeão agora, FANCAV Tricampeão E ficou aqui em Canoinhas, Três Barras Ficou aqui em Canoinhas, isso que importa Vizinho do Três Barras Também aqui a premiação, terceiro lugar, sênior Karina Banasek Parabéns então Obrigada E aqui também Baliza Baliza, terceiro lugar, Baliza Como é que é o seu nome? Ana Paula Parabéns então a toda a equipe Toda a fanfar Merece os parabéns por essas conquistas importantes Que ficaram aqui em Canoinhas Merece os parabéns Programa Portal SC Com Joaquim Padilha Merece os parabéns Merece os parabéns Merece os parabéns por bizar